Amanhã à noite o mundo vai ter apenas um campeão dos pesos pesados. Evander Holyfield, número um dos rankings da Associação Mundial e da Federação Internacional, enfrenta Lennox Lewis, campeão do Conselho Mundial de Boxe. Quem vencer fica com o título unificado da categoria. Nos números, vantagem para Lennox Lewis. O inglês é três anos mais jovem, sete centímetros mais alto, e está a 14 quilos mais pesado do que Holyfield. O americano não se impressiona e diz que tamanho não vai fazer diferença. Holyfield aposta na experiência e promete derrubar o adversário no terceiro assalto da luta que a Rede Globo transmite amanhã, logo depois do Super Cine.